E tem a cara branca ó, eu acho que tem cara, e tem a opção de botar tá ligado, deixa eu tirar um print aqui, dá hora gente, os três da Sarina, print isso aí pra mim Nil, você tá aí ainda, printa não, clip isso aí pra mim Nil, clip isso aí pra mim. O Jonas olhando pra gente com cara de ignorância. Posso esperar o servidor fechar assim?